STJ determina prosseguimento de ação penal contra empresários por desabamento de prédio que matou 10 pessoas em São Paulo A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso em habeas corpus apresentado pela defesa dos acusados Os empresários alegaram que eram apenas locatários do imóvel e não tinham responsabilidade pela obra apontada como causa do desabamento Mas de acordo com o relator do caso no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, o Ministério Público descreveu condutas dos acusados que vão além do fato de simplesmente serem locatários do imóvel E portanto a denúncia não pode ser classificada como inepta O ministro destacou ainda que ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo identificou conduta ativa dos empresários Como por exemplo, a solicitação de intervenção na estrutura do prédio, bem como conduta negligente na medida em que tiveram conhecimento das condições da obra e dos riscos na presença de um profissional tecnicamente habilitado O desabamento ocorreu em 2013 na região de São Mateus, na capital paulista Dez pessoas morreram e 26 ficaram feridas No prédio que desabou, seria instalada uma filial do Magazine Torra Torra, de propriedade dos acusados Ao apresentar o recurso no STJ, os empresários pediram para ser excluídos do polo passivo da ação penal A quinta turma rejeitou também a tese de que a responsabilização dos empresários já teria sido afastada em sentenças proferidas pelos juízos civil e trabalhista E portanto, o mesmo deveria ocorrer na esfera penal